Nós temos um território imenso e depois também, sendo a ULDS, creio eu, com maior expressão geográfica, também somos aquelas que temos mais utentes a residir isolados. O meu nome é Luís da Conceição Espada, tenho 78 anos, tive um infarto de miocardia em 2008 e a partir daí passei a ter insuficiência cardíaca. A doença crónica evolui por episódios de descompensação recorrentes e com uma característica muito específica. Quando a pessoa tem uma descompensação, mesmo que melhore, não volta ao patamar inicial. Portanto, o foco para gerir estes doentes é, essencialmente, prevenir as descompensações. Para isto acontecer, é preciso reorganizar os cuidados. Assente em três pontos. Primeiro ponto, haver um mecanismo de identificação precoce de que vai haver uma descompensação. Depois, acesso rápido dessa pessoa aos cuidados que necessitar. E depois, coordenação entre as várias tipologias de cuidados. Esta jornada automática permite que o doente possa ser inserido no percurso ou, então, ativado nessa fase. E ficando ativo no percurso, é visível em cada contexto em que o doente está, por qualquer médico que acede a esta plataforma. E podemos saber o que é que se passa com o doente naquele momento. Isto porquê é que é muito importante? Porque permite três aspectos fundamentais. Primeiro, partilha de informação. Depois, temos um mecanismo de apoio à decisão clínica. E depois, temos um mecanismo de automação e de alarmística que permite que o doente esteja sempre no radar. A automação é mesmo o que nós precisamos para o nosso trabalho. Porque permite-nos saber os doentes que estão mal e precisam de serem cuidados. Mas também termos a segurança de que os doentes que não precisam estão bem. Nós queremos que a nossa população, a população que servimos, sinta os seus 5.300 quilómetros. Da mesma forma que sinta a população de Matosinhos, em que a unidade de cuidados de saúde primários mais distante do hospital, fica a cerca de 16 quilómetros e tem metro à porta. Eu recebo aí o telefone, aquele questionário, tenho respondido. E a partir daí sinto-me mais acompanhado, sinto-me mais confiante. O facto de termos acesso aos alertas automáticos que resultam das respostas dos doentes ou cuidadores ao questionário de sinais e sintomas aplicado pela assistente virtual, permite-nos antecipar descompensações e potenciais idas ao serviço de urgência ou até internamento. No outro dia um colega que está em um dos grupos dizia que um dos utentes que é seguido dizia a senhora é tão simpática e depois disseram, mas sabe que a senhora é um robô, que é um mecanismo. Ele dizia sim, mas é muito simpática. Ainda este mês a minha mãe ficou numa situação assim em qual eu comuniquei com a doutora e nem tanto a doutora, só que os medicamentos que eu tinha em casa, ela falando e a gente pôndo a dor certa, a gente tem resposta do problema. Para mim foi bom. Anteriormente à existência deste percurso com este formato digital, era impossível nós sabermos ou o médico de família saber se aquele doente, que era seguido nos dois lados, tinha sido internado, o que é que se tinha passado com aquele doente. A intervenção especializada da equipa de ligação, constituída por médicos e enfermeiros, fica rentabilizada nas situações em que realmente existem alertas ativos. Isto permite-nos muito gerir os recursos humanos, que são escassos. Vai-nos permitir gastar melhor o nosso tempo. Assim, além de termos o doente no radar, o doente pode ter o melhor cuidado, no momento certo e na tipologia de cuidados, mais adequado àquela situação e não andar perdido no sistema ou nos serviços de urgência. Atenção especializada da equipa de cuidados, mais adequado ao nosso tempo. Atenção especializada da equipa de cuidados, mais adequado ao nosso tempo. Atenção especializada da equipa de cuidados, mais adequada ao nosso tempo. Atenção especializada da equipa de cuidados, mais adequada ao seu tempo.